I think it's time to talk Fala galera, bom dia Estamos começando nosso 12º dia a bordo E hoje estamos realizando inspeções nos drives Esse aqui é um ABB Drive ACS 880 Pra quem pergunta o que o eletricista faz É basicamente uma das coisas que está no nosso trabalho É a gente fazer inspeções nos equipamentos E hoje estamos fazendo um ABB Drive ACS 880 Estamos juntos e começamos o nosso dia Acompanhe aí, valeu! Fala galera, aqui finalizamos nosso 12º dia Indo para o nosso 13º, tá faltando pouco galera Tamo junto e é só o começo Continue com a gente acompanhando a série 14 dias a bordo Um abraço! Tchau! Tchau!